Estão abertas as inscrições para o concurso Jovem Aprendiz dos Correios, um dos mais concorridos no Brasil. E você pode participar dele desde que tenha aquilo que é o básico e exigido, os requisitos que são exigidos. Vou te passar rapidamente então, se você quiser mais detalhes, pode assistir uma das lives que eu já fiz aqui, comentando em mais detalhes. Mas pode participar desse concurso quem tem entre 14 e 22 anos de idade. Ao mesmo tempo, a exigência mínima é que você esteja cursando o sexto ano do fundamental ou tenha terminado o ensino médio. É bem importante esse ponto porque tem pessoas que pensam, eu terminei o ensino médio, posso ou não posso? Pode. O que você não pode ter feito é desistir dos estudos antes de concluir o ensino médio. Então se você está cursando o terceiro ano do ensino médio, pode. Segundo ano do ensino médio, pode. Primeiro ano, pode. Oitavo ano do fundamental, pode. O que não pode fazer é ter desistido. Por isso que o edital diz que você deve estar cursando e devidamente matriculado. Outro ponto importante, você só vai ter 20 horas de trabalho ou 20 horas como aprendiz. É bom você entender esse ponto também, porque 20 horas seria meio período. Então meio período você vai estudar da maneira tradicional, no ensino fundamental ou médio, se é que você está fazendo. Porque a gente já viu que quem fez o ensino médio pode participar, mesmo tendo concluído. Mas então meio período, 20 horas. Isso vai dar um pouco mais, gente, que 490 reais de remuneração. Mas para quem está entrando no mercado de trabalho, é excelente. Existem aqueles programas especiais que nos correios vai acontecer da seguinte maneira. Pessoa com deficiência, 10% das vagas vão para essas pessoas. Negros e pardos, 20%. E ao mesmo tempo, a pessoa não deve ter feito um dos cursos de aprendizagem que os correios forneceram anteriormente. Como por exemplo, existem dois cursos de aprendizagem que os correios dão. Que é administração e logística. Só que aí tem uma série de detalhes que eu respondi na live, você pode ver depois, tá? Mas se você não tem nenhum desses cursos, nenhum sistema de aprendizagem, você pode concorrer de maneira tranquila. E também você não pode ter sido contratado ou prestado serviços para os correios anteriormente. Algo que praticamente alguém que tem entre 14 e 22 anos não vai ser incluído aí. Então, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Era para ser em setembro, foi bem adiantado. A gente está em abril e você só tem esse mês para se inscrever. Se tiverem novidades como, por exemplo, ampliação do prazo de inscrição, eu volto a falar com você. Mas a minha dica é, entre pelo link que eu vou deixar em descrição do vídeo. Tem pessoas entrando em sites diferentes e, portanto, deixando toda a documentação dele com alguém que não se sabe quem é, mas que com certeza não é o correio e ainda pagando para que ocorra todo esse procedimento. E o site dos correios é bem claro, gente. Eu até abri aqui, não vai dar para mostrar para vocês. Mas o site dos correios é bem claro em dizer que não se deve pagar nada. E que a única maneira de fazer inscrição é através do site dos correios. Então, fique bem atento, aproveite a sua oportunidade e nos vemos nossos próximos vídeos online. Tchau, gente! Tchau, gente!